Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, não deixa de se inscrever. Já de cara eu peço para você, por favor, deixar o seu like e mandar esse vídeo para os seus amigos. Hoje nós vamos conversar a respeito do livro Pátria do escritor basco Fernando Aramburu. Pátria foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Não vou falar para vocês que foi o melhor, porque eu lerei outros livros. Mas, com certeza, ele será um dos melhores. Livro muito bem escrito, bem construído, personagens bem feitos. Tem um narrador em terceira pessoa que faz uma ponte com o narrador em primeira. Então a gente sabe o que está se passando na cabeça dos personagens, que são muito bem construídos. Fernando também faz uma longa discussão a respeito do movimento nacionalista basco e da organização paramilitar ETA. Eu tenho três vídeos aqui no canal que eu acho que são interessantes para entender o contexto deste livro. Eu fiz um vídeo sobre o ETA, lá eu detalho tudo como essa organização funcionou. Tem um vídeo a respeito da formação do Estado espanhol e também sobre a Guerra Civil Espanhola. Ali eu falo quem foi Francisco Franco e tal. Se você não viu, dá uma olhadinha. Deixarei nos cards para vocês. Aqui, o contexto histórico é o ETA, que é essa organização paramilitar, que nasceu em 1959 e começou como uma organização ali que visava manter a cultura basca, propagar a literatura, a língua e tal. Porém, eles foram indo e se transformaram numa organização paramilitar e terrorista. Eles foram uma das maiores organizações terroristas do mundo e muitíssimo violenta. Eles mataram muitas pessoas. Fizeram muitos atentados. Eu não sei, acho que o pessoal mais velho talvez se lembre, né? Eles viravam e mexiam, pareciam nos jornais, atentados do ETA. E aqui nós temos dois núcleos familiares. A Mirem e a Bitori. Elas são amigas desde a adolescência. A história se passa no País Basco, ali numa vila super pequena, de pessoas ultranacionalistas. E a Mirem e a Bitori eram muito católicas e elas queriam se tornar freiras. Porém, elas se apaixonam e tal e acabam se casando. E a Mirem se casa com o Joshin. Gente, vocês me desculpem a pronúncia dos nomes. Eu não sei falar basco, tá? E eles têm três filhos. O Rosemarie, a Arantia e o Gorka. A Bitori se casa com o Tchato e tem dois filhos. A Nerea e o Xabiá. O Tchato, ele se torna ali um pequeno empresário do ramo de transportes, com alguns caminhões e tal. Enquanto o Joshin já é um operário mais pobre e tal. A Mirem, ela é uma nacionalista fanática. Ela é uma pessoa bastante fanatizada pelo movimento. E ela nunca leu um livro na vida. Nunca leu nada. Mas ela cobra dos outros uma participação e uma doação que talvez ela própria não tenha. Ou talvez esconda. Porque, no fundo, ela chorou pela morte do Francisco Franco. E aí, como ela é uma pessoa muito fanatizada, ela aponta muito o dedo para os outros. Então, ela exige que todo mundo, inclusive os filhos dela, sejam ali um Trotsky, versão basca. O Rosemarie, que é o mais velho, ele vai na onda da mãe. Então, ele pega, coloca cartazes de presos políticos, bascos, de terroristas também. É um cara que vai em todas as manifestações. E ele acaba se tornando um terrorista do ETA. A Arantia, que é a filha do meio ali, ela não se identifica muito com aquilo. É bastante oprimida na família. Então, por exemplo, ela arruma ali um namorado espanhol. E já de cara, quando ela chega ali no vilarejo com aquele cara falando espanhol, porque eles falam entre eles em basco e com as outras pessoas, com pessoas de fora, eles falam espanhol. Eles falam sempre duas irmãs. Mas, ela chega com um cara que não fala basco, já vão ali no ouvido do Rosemarie, tua irmã está namorando espanhol. Então, não é algo que ela se identifica. E o Gorka, que é um homem, né? Ele é o irmão mais novo, o filho mais novo. E esse Gorka, ele é uma pessoa mais na dele, é um poeta, gosta muito de literatura. Então, é um cara que não quer ser aquele cara que vai lá gritar nas manifestações e tal, que fica levantando a bandeira, que queima a bandeira do Estado Espanhol. Está muito longe de ser isso. No entanto, ninguém aceita que as pessoas sejam elas mesmas naquele contexto. E a Mirren, como uma figura extremamente autoritária, ela praticamente obriga o Gorka e a Arante a irem em todas as manifestações que tem contra o Estado Espanhol. E é interessante que o Gorka, ele vai com o cartaz e fica, ele fala assim, que se certifica de que as pessoas certas o vejam. A mãe dele, o irmão mais velho, e as outras pessoas da vila, que são tão fanatizadas quanto a mãe dele. E nós temos a outra família, que é a família da Bittori, que, como eu disse, é casada com o Tchato, que se torna ali um pequeno empresário. E esse Tchato, ele cai na desgraça. Por quê? Todos eles são básicos, tá, gente? Lembrando isso. Ele cai na desgraça com o ETA. O ETA cobrava um imposto revolucionário de empresários. Ah, de mega empresários? Não, de qualquer empresário. E o Tchato, ele já tinha pago o imposto dele naquele ano. E aí o ETA cobra de novo. E ele não tem dinheiro e tal, ele quer negociar com o ETA, mas não tem jeito. Ele passa a sofrer um bullying, ele e a família dele, ali generalizado. Então eles picham, sabe, mensagens ofensivas ao Tchato. E a coisa... Mas vai escalando no nível que vocês não têm ideia das coisas que acontecem. Chega no nível, por exemplo, de toda a vila virar cara pra eles. Eles passam a ser ali uma persona não grata. Tem uma cena que a Beatrice vai comprar carne no açougue, e ela fala assim, ah, eu quero carne e tal. Não tem. Ah, então eu quero a outra ali. Não tem. Ah, então eu vou querer aquele pedaço de presunto. Você não entendeu que pra você não tem nada? Lembra que a Miriam e a Beatrice eram extremamente amigas? Pois é. A Miriam vira a cara da noite pro dia pra Beatrice. O que é bastante interessante, porque a Beatrice cresceu ali, o marido dela também, os filhos estudaram naquelas escolas, todo mundo os conheciam. E da noite pro dia eles caíram na desgraça total. E aí o Fernando Aramburu, ele vai discutindo, né, a respeito dessas pessoas que por algum motivo caíram na desgraça. E vocês devem estar se perguntando assim, mas o Eta perseguiu os Bascos? Fica aí até o final que a gente vai discutir isso, que isso também é discutido no livro do Porquê Acontece. E aí, pessoal? O que que acontece? O Rosemarie, ele entra pro Eta e começa a fazer atentados e tal, e nisso a Miriam passando ali um pano tremendo. E como eu disse, né, o Eta, ele vai perseguindo também Bascos. Porque o que que acontece? Todas essas organizações muito autoritárias e estados muito autoritários, eles utilizam como arma o terror. é como a Hannah Arendt explica a respeito do nazismo e do stalinismo. Então, o stalinismo, ele começou perseguindo quem? Começou perseguindo as pessoas de direita, os kizaristas. Depois eles evoluindo, eles foram evoluindo para os próprios revolucionários e acabam até matando Trotsky. Depois eles vão evoluindo, matando os kulaks, porque eram os camponeses ali um pouco mais enriquecidos. Depois eles evoluem, matando os nacionalistas ucranianos, poloneses e sionistas, inclusive, que é o nacionalismo judaico. E a roda do terror, ela não pode parar de girar. A coisa chega num nível, no stalinismo, que eles tinham uma cota de pessoas para mandar para os gulags. E se faltasse alguém no número, eles pegavam uma pessoa da rua qualquer e jogavam na fila. Isso chegou a acontecer. E o Eta, ele por ser uma organização que começou a ter viés autoritário e terrorista, essa roda desse terror tinha que girar. E nem sempre era fácil você fazer um atentado na Espanha. Então, a maioria dos atentados feitos pelo Eta, desculpa, foi durante a democracia. E durante o regime franquista, a coisa não era tão simples, porque sofria execução sumária, entende? É até mesmo durante o Estado Espanhol, isso o Fernando Aramburu também discute, as coisas não eram simples, porque você passava por vários processos de tortura. Então, nem sempre era fácil você fazer um atentado e assassinar, por exemplo, o Franco, ou assassinar qualquer pessoa importante, qualquer político importante, ou fazer sequestros. Então, para essa roda do terror girar, essas pessoas acabavam pegando até mesmo pequenos empresários bascos. Possivelmente, se o país basco tivesse se tornado independente, se o Eta tivesse conseguido o intento deles, provavelmente, eles continuariam com esse terror, perseguindo os próprios bascos. Talvez até uma Miriam, um José Marie, rodasse numa dessas. Como aconteceu com o governo stalinista. Em 2011, o Eta largou as armas e também o Fernando Aramburu discute como que ficaram esses terroristas, muitos deles presos, com o Eta largando as armas. Então, pessoal, deixo essa indicação com vocês hoje. Espero muitíssimo que tenham gostado do vídeo. Peço também a sua gentileza para que você não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Um abraço e até mais!